Eu vou contar pra vocês agora como a Casa Amor nasceu e qual é o nosso propósito daqui pra frente que vai ser transformar a vida de muitas pessoas ensinando a fazer geleias zero ou zero. Esse negócio de geleias ele começou após o falecimento da minha mãe, que era o sonho dela de ter um negócio de doces. Ela faleceu e não conseguiu realizar o sonho e eu decidi realizar o sonho pra ela. Aí no decorrer da jornada eu tive algumas dificuldades que eu vou passar pra vocês agora. Uma das dificuldades que eu enfrentei foi a falta de conhecimento. Eu fiz vários cursos, só que nenhum curso me dava a base que eu precisava, que era a fabricação de geleias zero açúcar. E a falta de conhecimento, ela faz você perder muito tempo e muito dinheiro também. Fui buscar conhecimento e ao longo da minha caminhada eu fui percebendo o quanto o meu produto transformava a vida das pessoas. Eu não só entregava uma geleia zero açúcar, mas eu entregava um produto que trazia mais saúde pras pessoas. E hoje eu recebo milhares de recados como esse, de pessoas que provaram a geleia, se apaixonaram e transformaram a vida delas, porque elas entenderam que elas podem viver sem o açúcar. E com o negócio já consolidado, eu decidi transformar a vida de muitas pessoas, ensinando as pessoas a fazer geleias zero açúcar. E aí